a mulher bom dia galera tudo bem é mais um dia maravilhoso de sol quente né e hoje e hoje viemos aqui né meu pra fazer a nossa aulinha de drive e hoje é meu teste também né estamos aqui em willis den green não como você pode estar vendo aí e esse é um vídeo zinho culto que eu tô fazendo a lei galera mas em isso aí então pra vocês aí que está chegando aí olha aí isso daí é as direções que você toma a cor da linha do metrô e tal bacana enfim isso aí fica com outra explicação mais além agora tá marcado aqui para encontrar o meu instrutor ele é um português não é não ae rapaziada e aí como estamos de boa é isso aí eu também uso o um para-brisa uau vamos ver se ele já chegou aqui não 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 apesar que está marcado para as oito né e agora são sete e vinte e cinco olhei esse aqui é uma outra área de londres é quase aqui o postcode daqui galera é o nw 12 nw 12 está ligado o nor oeste o nor oeste não dá nw 2 não é nw 12 burro enfim olha pra vocês verem como que funciona aqui ó muito obrigado é dos calma e isso o rio relax está gravando certo se me atropelar tá fudido aí galera então aqui ó esse daqui seria o centrinho de willisden green claro aqui mora brasileiro para arrebentar para puxar com rodo brasileiro portuguesada aqui as áreas de concentração desse povo essa área toda né tem willisden junction mas lá e etc enfim então tô mostrando um pouquinho aqui pra vocês pelo fato que hoje é minha se eu passar é claro vai ser a minha última aula de de carro de carro eu já passei no teórico certo e agora vamos passar a plaia de carro para vocês ficar aqui é mais jogo que a gente vê as ruas e tal então galera é assim vou mostrar um pouquinho para vocês como que funciona para você tirar uma carteira aqui inglesa inglesa a habilitação né o que que acontece a minha lá do brasa eu já não posso mais dirigir aqui é eu já não posso porque a polícia me parou já deu um bo então assim a minha carteirinha já era queimada exterminada e já está vencido também então assim como eu tenho visa aqui então lógico eu vou tirar a carteira daqui né velho não sou burro não sou nada então assim aí o que que acontece tem várias auto escolas aqui a inglesa e instrutor também português brasileiro se não me engano tem também mas acontece que a partir desse ano as coisas mudaram por aqui antigamente tinha várias línguas para você fazer o seu exame tá ligado para você marcar por exemplo eu marquei meu primeiro exame no final acho que foi em novembro ou outubro do final do ano passado aí aqui é assim tem o estudo né que você faz é que você lê os livros e tal não é igual aí no brasil que você tem que ir numa auto escola fazer aquele processo todo dentro de uma sala que é diferente então assim eu antes tinha várias línguas então eu fiz o primeiro teste em português passei no teórico só que bom bem no hazard que que é é um vídeozinho de perigo cada vídeo que você que passa tem 14 perigos que aqui seria o 14 hazard cada um então eu bombei nele porque no meu entender cada vídeo tinha dois hazard que é os principais que na real existe é os principais né tipo assim é a hora que chega o perigo mas tem a parte que é prever o perigo tipo o fulano vai cruzar a rua você já tem que prever que ele vai cruzar você já tem que ir clicando enfim é 14 clique para dizer que você viu os 14 perigos e eu bombei nesse e aí opinei a fazer um sacrifício e fazer aquela reforma do Brasil em Gomer e abandonei a carteira porque eu não achava que aquilo seria a prioridade naquele momento que era o final do ano e tatatá e o sistema também estava parado eu aproveitei e adiantei o meu lado e deixei a drive para trás mas devido a todos esses acontecimentos o que que aconteceu você está gravando pessoas, sim? sim você não deve fazer isso, sabe? sim você deve ter promissão de fazer isso promissão, por quê? para gravar pessoas, sabe? eu não estou gravando pessoas, estou gravando na rua você está gravando pessoas você não deve gravar pessoas por nenhuma razão, sabe? não você deve ter promissão de gravar pessoas oh, muito obrigado, cara sim? sim obrigado você está ok? não porque eu te vejo oh, meu amigo tenha um bom dia, meu amigo obrigado e mandou eu tomar no cu ainda seu cu cheio pau d'água então, o que que eu estava falando para vocês mesmo? sim e daí o que que aconteceu foi é... tô achando que neguinho está querendo tomar uns tapinha no peito para ficar esperto é... e aí o que que acontece é simples é... aí eu deixei de fazer pra... como se diz pra eu pegar e... e dar aquele... fazer aquele trabalho, certo? então depois que eu fiz tudo que tinha pra ser feito eu marquei um novo exame que nesse exame eu acho que bombei nenhuma questão e passei no rasmi então, quer dizer aqui você tem que fazer no máximo é... o mínimo é 43 pontos pra você passar em 43 pontos você passa se você bater pra 41 você se fodeu é mais ou menos assim que funciona olha pra você ver como os caras respeitam a faixa se fosse no braço o cara já passava por cima desse fulano aí enfim então aí beleza aí tipo assim e aí foi isso que aconteceu aí depois devido um monte de trabalho e tal eu esqueci buquei mais duas vezes e perdi o teste esqueci a data e enfim aí eu falei assim agora é hora de tirar essa porra e aí eu enfiei a cara de cabeça fiz as minhas aulas e hoje eu estou aqui para fazer a última aula agora de manhã e dez e meia fazer o meu teste como eu já tinha falado ontem com o meu instrutor eu vou gravar um pouquinho como que é esse procedimento que os caras fazem o instrutor como ele ensina totalmente diferente do Brasil no Brasil a gente aprende mais esses lances na teoria por exemplo as aulas de moto o seu teste é feito lá dentro do pátio do Detran ou se você for fazer aulas é tipo dentro de um pátio você não sai na rua esse negócio todo aqui não aqui você tem que dar um rolê no meio da rua para ver como você se comporta no carro é igual no carro você tem que dar um rolê também mas é um rolê acho que de meia hora uma coisa assim para mostrar as suas habilidades para arrancar para dar seta para olhar os retrovisores como fazer a escolha certa na hora certa essas paradas todas e o instrutor é claro em português dá as coordenadas em inglês e depois eu vou fazer a prova é com o inglês como eu disse já não temos mais nada em português agora tudo em inglês não tem nenhuma outra língua você quer tirar sua habilitação você está fudido você vai ter que tirar sua habilitação vai ser em inglês vai ter que estudar inglês e fazer o teste inglês resumindo se fuderam e eu claro ainda bem que eu me preparei para isso enfim muito obrigado por ter acompanhado aí espero que vocês tenham gostado do vídeo dá um joinha qualquer coisa e eu vou mostrar para vocês a sequência adiante da de como vai funcionar o procedimento para você tirar sua carteira de habilitação aqui na Inglaterra eu vou fazer as aulinhas que eu vou te mostrar como é o meu instrutor é o Mário português de Lisboa pá o cara é muito gente boa ensina legal tem um jeito peculiar de ensinar e tal cada um tem seu jeito eu gostei do jeito dele enfim e é isso galera vamos ficando por aqui então até daqui a pouco no próximo vídeo já vamos estar começando a aula ok galera ficamos por aqui então segura essa daí porque voltamos em seguida para mostrar para vocês como que está como que funciona o procedimento das aulas de carro frisando que eu vou fazer também para vocês a minha aula de condução de moto tá de repente eu não vou fazer na primeira vou falar com o instrutor antes para eu fazer essas aulas e colocar para vocês verem como que funciona o procedimento para você tirar também a full license a carteira de habilitação para moto grande ok então hoje vamos fazer o processo para tirar da moto grande da do carro eu vou ver se eu posso gravar o meu teste também se eu não puder gravar meu teste não faz mal eu gravei pelo menos as aulas vocês vão saber entendeu então ficamos por aqui direto de Willisden Green Emerson Mendes MOVE PEACE PEACE T PEACE 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 Obrigado.